Olá, para você que acompanha o Giro de Notícia, as cirurgias de retina que antes eram feitas fora do Estado, agora passarão a ser realizadas no Hospital Geral de Roraima. Para dar mais detalhes sobre este assunto, eu converso agora com a coordenadora de regulação, Maria Lúcia de Lucena. Coordenadora, explica para a gente a partir de agora como é que vai funcionar esses procedimentos. Essas cirurgias vão começar em maio, já temos pessoas que estavam aguardando o processo de TFD para ir para outro Estado, então o doutor Marcelo Moreira já avaliou todos esses que estavam esperando e a partir de maio a gente vai começar aqui. Os próximos que quando fazia consulta no oftalmo, aí preenchia TFD, agora eles consultam, se tiver problema de retina, é encaminhado para o doutor Marcelo, aí ele faz a avaliação. Então esse serviço só veio mais a sumar, foi isso para a população? Isso com certeza, porque assim, tanto para o Estado, que a gente vai fazer uma economia, e é bom para o paciente porque aqui ele está perto da família. E para fora, às vezes, não tem uma pessoa que acompanhe, que fique todos os dias, então assim, é um ganho muito grande para a saúde da população. Ok, muito obrigada pelas informações. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias.